O presidente Lula participa hoje em Léos, na Bahia, da cerimônia de início das obras do trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Quem está lá e traz os detalhes pra gente é a repórter Graziele Bezerra. Bom dia, Graziele. Oi, Mara. Bom dia pra você também. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Brasil e também pelas redes sociais. O presidente Lula chegou ontem à tarde aqui em Léos para acompanhar esta cerimônia. E nessa primeira fase, o trecho F1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste vai ganhar 127 quilômetros de novos trilhos ligando o município de Aiquara, aqui a Léos, onde nós estamos. Serão investidos cerca de um bilhão de reais nas obras e a expectativa é gerar 1.200 empregos durante os 36 meses de obras. Quando estiver totalmente concluída, a ferrovia vai contar com 1.500 quilômetros de extensão ligando o município aqui, a zona portuária aqui de Léos, ao município de Figueirópolis, no Tocantins. E a previsão é que a ferrovia entre em operação em 2027. E nesse fim de semana, Mara, o presidente Lula fez um balanço dos seis meses de governo e nós vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem. Dar mais dignidade às famílias, uma das prioridades nesses primeiros seis meses de governo. O novo Bolsa Família garantiu o pagamento de 600 reais por mês e um adicional de 150 reais por criança de 0 a 6 anos. Uma ajuda para a gente como a Jucimara dos Santos conseguir pôr comida na mesa. É arroz, feijão, verduras. Famílias com gestantes e crianças de 7 a 18 anos têm ainda um adicional de 50 reais. O maior pagamento em valor e em número de atendimento por benefício médio com 705 reais e 40 centavos por família beneficiária. E teve avanços também em moradia com o novo Minha Casa Minha Vida. Uma das mudanças foi a ampliação da faixa 1, que agora tem teto de 2.640 reais. Já foram retomadas mais de 13 mil moradias, como a de José da Rocha de Fortaleza. Isso para mim é prazeroso, eu saber que eu não vou estar mais morando de aluguel, eu não vou ter mais aquele compromisso com dizer, não, hoje vai ter que aumentar tanto. E saúde também foi prioridade. A volta do programa Farmácia Popular vai incluir mais unidades credenciadas, com um orçamento de 3 bilhões de reais para este ano. Quem é do Bolsa Família pode retirar os remédios de graça. Ainda na saúde, o programa Mais Médicos abriu o primeiro edital, com quase 6 mil vagas e recorde de inscritos. Os médicos já estão se apresentando nos municípios. Nós estamos falando de uma perspectiva de garantir que, de fato, a atenção básica brasileira não tenha carência de provimento médico, independente da região onde a nossa atenção básica esteja já implantada. E para girar a economia, o desconto em carros populares foi um dos destaques nesta primeira metade do ano. O abatimento pode chegar a 8 mil reais, com os incentivos do governo. E também tem investimentos no campo. Foi lançado o maior plano safra da história. Serão 364 bilhões de reais para médios e grandes produtores. E mais de 70 bilhões para a produção familiar. É o primeiro plano safra do nosso governo. E como os outros, de 2003 a 2015, eu não tenho medo de dizer para vocês, todos os anos a gente vai fazer planos melhores do que no ano anterior. E no meio ambiente, destaque para a escolha de Belém como sede da COP30, evento mundial sobre o clima. O governo federal anunciou um pacote de investimentos para preparar a cidade. Aqui vai vir muitos governantes, aqui vai vir presidentes, aqui vai vir cheitos, aqui vai vir reis, aqui vai vir muita gente que está preocupada com o que pode acontecer no planeta. O governo federal não vai medir esforços para que a coisa possa acontecer. Sim.